Boa tarde, meus queridos alunos do Maternal 2. Hoje, nós vamos fazer as atividades de português. E as atividades, elas estão nesse livro. Livro, Marcha Criança Linguagem, páginas 70 e 71. Vamos lá, pegando o seu livro e abrindo-o na página 70 para iniciarmos as nossas atividades de hoje. A página 70 é essa daqui. Eu vou ler para vocês. Você conhece o personagem abaixo? O nome dele é Pinóquio. Hoje, a professora De Bruna contou a história de Pinóquio para a turma. Veja as figuras que ela mostrou e que as crianças adoraram. Essa figura é a figura do Pinóquio, um boneco de madeira. Que tinha o sonho de virar um menino de verdade. Essa imagem também representa o Pinóquio. Ela é um pouquinho diferente, né? Olha a roupa dele, como que é diferente. Essa outra imagem também representa o Pinóquio. Ele está indo para a escola. Olha a bolsa dele de ir para a escola. Essa outra imagem também representa o Pinóquio. Olha o nariz dele. Eu acho que ele andou mentindo. Agora, crianças, vamos lá para a página 71. Agora é a sua vez. Procurem revistas ou na internet imagens de seu personagem preferido e cole-as. Aqui, nesse espaço em branco. Esta é minha imagem, crianças. Eu adoro o Olaf. Ele adora abraços quentinhos. Crianças, por hoje é só. Meu muito obrigado e um grande beijo para vocês. Tchau! Tchau!